Aí eu formei, comecei, levei meu irmão para o futebol, comecei a interar do assunto e aí eu vi que a prefeitura aqui de Passos não oferecia essa modalidade gratuita, os meninos tinham que, ou tinham que ir para aqueles professores que não tinham formação, ou tinham que pagar, e eu vi que era difícil pagar até para o meu irmão, porque eu ajudei a pagar, né? Aí eu, o professor Paulo de futebol que a gente tinha, contou uma história para mim que começou com um projeto em São Carlos, ele é de São Carlos, e começou devagar com esse projeto e tal, né? Nós colocamos no papel, ele colocou o dele e foi me dando ideia como é que era, e o dele funcionou, ele até chegou na Taça de São Paulo com o time que ele montou de comunidade, e hoje é o São Carlos, entendeu? Eu falei, uai, então esse negócio vai dar certo, né? E fiz o projeto certinho, coloquei no papel, eu levei na época para o doutor Hernani, o doutor Hernani viu o projeto, expliquei para ele, ele falou, uai André, esse projeto dá certo, é um projeto barato para o município e tal, aí eu fui falando os benefícios para ele, cara, na hora que eu montei o projeto, nós fizemos mais de 300 inscrições, caramba, mais de 300, e eu não sei falar não, se o menino apareceu lá, pô, a treinar, entendeu? Aí a gente veio com a carga... Como é que era o nome do projeto? Ah, os meninos chamam de ousadia e alegria, porque todo mundo é alegre, satisfeito, aí o menino chegava lá descalço, tinha um menino que já treinava comigo que tinha recurso, ele me dava chuteiro usado, eu levo para casa, lavo, põe nessa colinha e levava lá para o campo, Então chegava lá um menino simplesinho, tinha chuteirinha, era usado, mas tinha, limpinha, até apareceu outro, ele ia indo ali, às vezes a dele que ele me deu começou a apertar, apareceu uma maior, eu trocava com ele, aí foi crescendo, cada dia que passou foi crescendo, aí eu ganhava muito roupa, esses negócios, tem menino que não tinha shorts, sabe? Essas meninas simples, tudo, lá eu tinha, minha esposa ficava brava, porque tinha que comprar quase 10 kits de sabão em pó, o Gil tá lavando uma peça pra dar pra esses meninos, sem contar que a gente comprava, né, porque tinha uns que me disse, igual esse menino, vocês sabem que eu tenho um atleta no Cruzeiro, né? É, eu sei, eu acho que o Marcelo não sabe, não. É, Marcelo, eu tenho um atleta... Ele tá aqui e... Ele tá no profissional, ele tá no sub-20, mas ele sobe e desce, porque ele tá no período de transição. Esse é um deles. Esse menino apareceu lá no campo, foi com os maiores, depois... Como é que é o nome dele mesmo? Wesley. Wesley. Bom de, qualquer dia, se ele tiver em passos, vamos bater papo. Vamos bater papo, porque ele é interessante, ele contar da... Claro. Pra gente contar é fácil, é bom ele. Mas ele não sabia ir voltar do campo. Ele tinha 5, 6 anos, só que ele sempre foi cumpridão, né? Os meninos grandão treinavam, viam lá na perna e ficavam aqui com a tarrão chorando. Falei, espera que depois, na hora que eu terminar aqui o treinamento, eu levo você na moto lá e entrego pra sua mãe. Aí depois... Os meninos estavam fazendo demais, repetindo demais isso com ele, fazendo o menino chorar. E todo dia eu levava uma moedinha no bolso pra comprar uma coca de um litro, eu dava uma coca pros meninos pra esperar ele, entendeu? Eu dava um real pra ele, falou assim... Fala pros meninos, você vai pagar a coca pra eles no final, aí... Os meninos... Subornar, velho, os meninos. Porque você tem que ter uma técnica, entendeu? Alguma coisa você tem que improvisar. É o chamativo, na verdade. É o chamativo. Aí... Esse projeto começou com a época do doutor Hernando, depois passou pelo Otaí, passou pro Renatinho e por aí vai. Agora eu tô esperando a Michelle dar o aval pra gente voltar. E lá, Marcelo, é um projeto tão interessante que muitas das vezes eu fico sozinho lá, porque a prefeitura não contrata. E onde é o projeto ainda? Lá no campo do Oriente. De vez em quando funciona no campo esportivo, mas eu gosto mais do Oriente porque é um campo que não tem trânsito, os meninos atravessarem. Eu tô mais próximo, sabe? E lá é o seguinte, de repente tem dia que eu chego, eu tenho muito contato ali com as diretores, com os professores da comunidade. Que matéria que o senhor tá passando? Ah, tô passando sobre as capitais. Aí eu chego lá, reúno os meninos tudo. Qual a capital de São Paulo? Vixe, professor, não sei. Pode ir embora. Aí os meninos ficam assim, né? Quer que eu faça mais uma pergunta? Galera, vocês tudo vão embora pra estudar e voltar aqui pra mim. Então, eu não sou técnico, eu sou um educador mesmo, entendeu? A gente acaba fazendo o papel dos pais, porque os pais depositam aquela confiança em você na volta do dia onde estão buscando ganhar pão. Então, eu pergunto, pergunto de português, matemática, fatos, tudo tem que estar na ponta da língua, senão eu não treino. Pode ser o melhor ali, pode passar a casa. André, e qual que é a faixa etária desse projeto? Lá começa dos sete e vai até os 17 anos. Então, é grande, é grande, é quase 300 meninos, você vê assim, na categoria sub-sete tem 30, o outro tem 40, 50, e é organizadinho, ninguém faz bagunça e não vê falar nada. É um treinamento à altura do particular. E como é que é o... É todo dia? Não. É terça e quinta. Toda terça e quinta. Terça e quinta, e os meninos que vai desenvolvendo no projeto, eles voltam no sábado. Porque o projeto também tem o time que participa das competições, entendeu? Ah, tá, desses meninos você junta, faz um time. Junta tudo, e lá todo mundo são tratados iguais. Nós fazemos o campeonato interno pra todo mundo participar. Muitas das vezes eu entro no campeonato, teve um dia que eu fui pra um campeonato ali no Glória, nós levamos 120 meninos. Vixe. Por quê? Cada categoria, se você podia levar 30, e eu levei a categoria dos meninos que é de competição e dos meninos que tá caminhando pra aprender. Por quê? Tem que oportunizar todos. Entendeu? Porque a idade que a gente trabalha é uma idade que não tem menino ruim, tem menino que cada um tá no seu tempo. Você tem que respeitar o tempo de cada um e oportunizar, senão... É o lapidar também, né? É, porque antigamente era assim, né? Se o menino jogasse mais ou menos, o cara já tirava. Eu não. Eu costumo perder dentro de campo, mas ganhar o menino fora do campo. Por isso que o professor chegou. Todo mundo fica em volta, né? Ajuda. Entendeu?